Patrícia Piaça vem ao vivo com a gente hoje, que ela ainda não apareceu. Cadê ela? Aqui. Pathy, bom dia, meu amor. Tudo bem? É claro que a gente vai dar dicas de como manter a casa limpa, né? Porque todo mundo quer saber qual produto usar, qual é a melhor maneira de limpar tudo. Isso mesmo. Bom dia pra você, pra todo mundo de casa. A gente sempre dá dicas aqui de limpeza, só que nesse período agora de pandemia, né? A preocupação aumenta. A gente pode continuar limpando a mesma casa do mesmo jeito ali, jogando água, apenas passando um paninho, ou não. A atenção precisa ser redobrada. Por isso, a gente convidou o Marcos Aurélio, que é especialista em limpeza. Inclusive, Manu, olha só, ele vai estar mais distante de mim aqui, porque é uma recomendação a gente não ficar muito próximo, por conta dessa precaução aí do contágio, né? Então, vou entrevistar o Marcos aqui um pouco mais distante, mas ele vai dar todas as dicas pra gente. Marcos, já conta pra gente, a gente continua fazendo a limpeza da mesma forma ou não? Tem que ter uma atenção redobrada? Que produto usar também? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom, na verdade, o cuidado agora é 100%, né? O vírus é um problema grave, é mundial. Primeiramente, a higienização pessoal. Álcool gel, tá? Nas mãos, todo o tempo, levar no bolso, levar onde for, mas sempre ter álcool gel em mãos, tá? E na limpeza de materiais, é eficiente o álcool gel, é, só que o álcool gel está caro e raro, né? No mercado. Podemos usar o álcool 70%, que é o indicado, o álcool 70%, o líquido, né? Num pano, você umedecer um pano e passar nos materiais que for. Pensando bem sempre que o ferro inox e o plástico, a vida do coronavírus, são 72 horas, tá? Então, você sempre tem que ter atenção a isso. Outros materiais como a madeira, o pano, o tecido do sofá, é menor tempo? É, mas também é preocupante. Agora, tem gente que não está encontrando álcool 70%, resolve usar ali o 90% ou abaixo disso? Pode? Não, não é indicado. O álcool abaixo não é eficiente. E o álcool acima, aqui, muitos estão dizendo, comprar álcool no posto de gasolina para usar, isso é uma equivocação, é um erro tremendo. E é perigoso? É perigoso, é tóxico e ele evapora muito rápido, ele não tem eficácia nenhuma. Agora, o álcool é para limpeza de superfícies ali, né? O chão, o banheiro, continua o água e o sabão, eles são eficientes? O água e o sabão é muito, muito eficiente, mata mesmo. O sabão neutro, ele quebra uma película que o vírus tem, uma capa de película que o vírus tem. Ele quebra essa película, mata o vírus. Agora, eu tô vendo ali que tem luvas, né? Sempre necessário equipamentos também, a casa estando contaminada ou não? Sim, é. Para fazer a limpeza, sempre convém usar luvas, né? A máscara não é tão necessária como a luva, para limpeza, né? Porque são produtos que não fazem mal à saúde. Na verdade, a casa que tem uma pessoa suspeita e aquela que não tem, a limpeza vai ser até diferente, né? Quais os cuidados que aquela casa que tem uma pessoa ali ou contaminada ou com suspeita, ela tem que ter a mais? Sim, uma casa que tem pessoas que não tem problema nenhum, não tem suspeitas nenhuma, você pode limpar, eu não diria limpar de manhã, limpar à tarde, mas tem que ter a constância. Você vai usar o banheiro, usou o banheiro, higieniza em seguida, tá? O vaso sanitário é muito importante, você higienizar depois do uso do vaso sanitário, como também a torneira, a pia, tá? E falando em temas de banheiro, a toalha de mão, convém ser individualizada, tá? Nesse momento. A Manuela tem uma pergunta do estúdio, mas não pode fazer que eu repasse pra ele aqui. Pathy, eu ouvi ele falando da questão do banheiro e agora há pouco a Geriatra comentou isso, né? Que quem tiver idosos em casa ou no caso com a suspeita, usou o banheiro, higieniza o banheiro logo na sequência. E aí normalmente em banheiro a gente usa aquele produto que tem cloro. O cloro também mata essa bactéria? Também mata o vírus? O cloro também mata a bactéria? Também mata o vírus? Mata. O cloro também mata. Tá muito bom. Pode. O cloro, o cloro também mata, com certeza. Então é útil? Eu prefiro usar a água e o sabão neutro. Eu acho mais facilidade, pra mim, né? Mais mata. Agora misturar também é perigoso. Muita gente acaba misturando ali água sanitária contra os produtos isso nunca, né? Não, não convém. Produtos químicos não se deve misturar, a não ser que esteja especificado pra fazer essa mistura. Agora, aquela pessoa que tá em isolamento, como que deve ser feita a higienização daquele cômodo onde ela tá? Bom, se você tá recluso numa casa com sua família, com quem quer que seja, né? Se for uma pessoa que tá com a gripe, por exemplo, convém deixar ela isolada, né? Deixar num quarto e essa mesma pessoa fazer a higienização do quarto. Aí tem que ser uma constância bem maior, tá? Mais de uma vez no dia, inclusive? Ah, muito mais. Mesmo que não tenha nenhum sintoma. Tem que ser mais de uma vez. Usou a torneira da cozinha, da pia da cozinha, limpou. Abriu a geladeira, limpou. Usou o fogão, limpou. Agora, a gente pega muitas vezes ali o mesmo controle remoto, né? Os mesmos objetos o dia todo. Pegou, tem que limpar? Qual que é a frequência disso? Tem que limpar. Você pegou o controle remoto, mudou o canal de televisão no caso, né? Higienizar o controle remoto. As mãos com álcool gel, tá? Deixar o controle remoto ali. Evitar de ficar pegando aquela mania de ficar com o controle na mão também. Principalmente das crianças, tá? Outra coisa, detalhe importante também, são os brinquedos das crianças. Sempre tá higienizando. Ensinar eles também, né? Que já tem uns que já tem idade já pra aprender bem, higienizar e educar. É uma questão de educação. Oi, Manu, pode perguntar. Outra dúvida, esse álcool comum, né? O álcool que a gente vê, esse de vidro, ou até mesmo o álcool gel, ele limpa os aparelhos? Ele é capaz de tirar essa bactéria? Ou tem um álcool específico pra isso? Não, o álcool gel sim limpa, a 70 graus. Como o álcool também líquido a 70 graus, ele limpa. Você pode humedecer um pano com álcool em líquido, porque o álcool gel está caro e raro, né? E pode higienizar tranquilamente. Como também pode higienizar com a água e o sabão neutro. Então o álcool líquido pode fazer essa higienização da casa, o em gel mais pra nossa higiene ali. Pra higiene pessoal, mais no chão, né? No chão, Paty, lavar. Ou pode passar o pano ali, por exemplo? O pano com o... Porque às vezes você não consegue lavar todos os dias, né? Mas às vezes passa um pano ali com álcool, com um pouco de sabão, resolve ou tem que lavar? Não, não é necessário lavar. Você fazer a limpeza com um pano úmido, com água e sabão neutro, é o suficiente. Mas sempre com constância, não pode ser pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Você tem que estar sempre repetindo esse gesto. O desinfetante ajuda também nesse processo? O desinfetante em seguida é muito importante, é 100%. Chegou uma pergunta pra gente no nosso WhatsApp. A Deni mandou a pergunta falando a respeito, que eu acho que é muito bacana, de álcool e bicarbonato. Álcool não, perdão. De vinagre ajuda a tirar até a sujeira de rejunte, né? Bom, não tem tanta eficiência com o vírus, tá? O ideal sempre é o álcool 70%. Aí depois o desinfetante, pra limpar o chão, por exemplo, revestimento de parede. E o álcool 70% com pano úmido, no caso do puxado em tecido também, o álcool 70%. Não, lenço umedecido limpa? Com pano úmido, vai passando um pano úmido. Lenço umedecido também ajuda na limpeza? Lenço umedecido ajuda na limpeza, não em matar o vírus. É, não adianta de nós ter um lascado. Nós estamos falando aqui em matar o vírus, em combater o vírus. O que é, Manu? Na verdade, são utensílios básicos, né? São produtos básicos que a gente tem, né? O detergente, a água e sabão, a gente tá cansando de falar aqui que são eficazes, né? E pra superfície ali, controle remoto, tem o álcool 70%, passa também pra higienizar. Qual é quanto mais difícil de encontrar, né? Mas água e sabão todo mundo tem em casa, então usa e abusa, deixa de preguiça, vamos limpar essa casa, né, Manu? Vamos limpar essa casa, Paty. Muito bem lembrada, água e sabão. Não tem o álcool, água e sabão sempre, viu? Obrigada, obrigada a nossa entrevistada também pelos esclarecimentos. Esse foi o nosso quadro Dicas de Casa de hoje.